Israel crescia, Israel não estava crescendo debaixo de bajulação, Israel não estava crescendo debaixo de lisonja e nem de rasgação de seda O que dava o crescimento para Israel era a opressão que o Egito investia sobre a vida deles A verdade é que essa história de Israel começou no Egito num momento em que Jacó viu um dos seus filhos desaparecer no histórico familiar A Bíblia vai dizer que Jacó tinha um filho chamado José e esse José tinha um carinho diferenciado por parte de seu pai Um carinho tão diferenciado que causava ciúmes e despertava a ira de seus irmãos Um certo dia Jacó diz para José acompanhar os seus irmãos, ver o que eles faziam E a Bíblia vai nos ensinar que os seus irmãos o venderam Quem vendeu José? Não foi o adversário Quem vendeu José não foram os inimigos declarados Quem vendeu José foram o fogo amigo, aquele que sentava na mesa Aquele que professava a mesma fé, aqueles que diziam ter a mesma comunhão E quando chega um deles trazendo a notícia para Jacó Nós vamos entender que Jacó, ele recebe aquela notícia com tristeza Seu filho José, na sua entendimento, na sua mente agora ele está morto Foi devorado por férias Mas a verdade é que o plano que Deus estabelece Ele tem caminhos que nós não vamos entender na maioria das vezes Porque Deus estabeleceu um plano na vida de José E quando seus irmãos achavam que estavam acabando com a sua vida Eles estavam empurrando José para a honraria Quando eles pensavam que estavam destruindo a fama, a reputação e o caráter de José Eles estavam colocando José em uma escadaria Que o levaria a um patamar que na sua família, na sua descendência, na sua genealogia Ninguém tinha atingido tão grande reputação e crescimento nessa terra Quando José chega então, a Bíblia vai dizer que ele é estabelecido no Egito E ele se estabelece lá e Deus resolve fazer honrarias para José E quantas vezes nós chegamos na nossa vida, nos nossos sonhos, no nosso projeto Esperando de Deus honraria em favor da nossa situação, da nossa causa Esperando honraria em favor da nossa necessidade Eu quero dizer algo de Deus para você nesta noite A honra vem, mas não vem na hora que tu quer A honra chega, mas não chega no momento em que você quer Mas eu preciso dizer para vocês Que aquele que em vós começou a boa obra Ele vai aperfeiçoar a perda do Senhor A Bíblia vai dizer que O início do cativeiro Começou com José Porque quando Jacó chegou Que ele vai com a sua família Eles eram 66 almas E quando contou com José, sua esposa e seus dois filhos Manassés e Efraim Agora tem 70 almas de israelitas no Egito E passado alguns anos de escravidão A Bíblia vai dizer então que Deus resolve agora dar o livramento do seu povo E quando Deus vai dar o livramento do seu povo Já não são mais 60, 70 almas Agora a Bíblia fala de 600 mil homens Fora mulheres e crianças E Deus, ele estabelece uma estratégia de saída do Egito Sair do Egito, irmão Nós não criamos plano Nós não temos controle da saída Nós não temos a chave do portão que nos prende A saída dessa situação Ela está na mão daquele que tem poder Que serve na terra A chave para a saída dessa situação Está naquele tempo do Apocalipse E quando Jesus, ele se apresenta para João e diz Eu que fui morto, hoje vivo Eu tenho a chave, quais chaves? Eu tenho a chave de morte Eu tenho a chave de inferno E sabe o que Deus está dizendo? Quem tem a chave para essa solução Não é o teu querer Não é o teu projeto E não são os teus recursos Quem tem a chave para essa solução Sou meu Senhor É por isso que nesta peleja não merece pelejar E quando nós observamos então Deus estabelecendo o projeto Deus estabelece a saída de Israel Ali do Cássio e do Egito Deus trabalha no coração de Faraó E ele autoriza a saída de Israel E Deus ainda observa para Israel Ele olha que Israel possui uma característica boa Quais características que Israel está possuindo? Possui uma característica de escravo Por quê? Porque as pessoas que estavam naquele momento Saindo do Egito Nenhum deles sabia o que era ser livre Todos eles ao passar de tantos anos Nasceram, cresceram e formaram famílias em cativeiro Então eles não sabiam o que era liberdade E Deus ele diz agora Eu vou mostrar para o meu povo o que é ser livre Talvez eles estão pensando que Comer pipi e cebola Talvez eles estão pensando que Ter uma hora de descanso na boca da noite é liberdade Eu vou mostrar para eles o que é liberdade Eu vou tirar eles de debaixo da mão forte de Faraó Eu vou mostrar para eles o que é ser livre E eu vou levar eles a uma terra que manda lentil Mas Deus ele olha para aquela situação Vocês vão observar no capítulo 13 do Expo que Quando Deus ele vai guiar o povo Para a saída do Egito A Bíblia vai dizer que Deus ele observa o povo E Deus observando o povo Nas características que eles tinham Eles não poderiam andar por qualquer caminho Por que não poderiam? Porque eram pessoas fáceis De serem induzidas a algumas coisas O pensamento era fraco As emoções eram manuseadas Eram controladas Israel que era O povo de Deus se torna marionese O povo dizia Vai e eles iam Diziam vem e eles vêm Eles não tinham vontade própria Eles não tinham mais domínio dos seus desejos E das suas vontades E Deus observou Que no caminho perto para chegar Na terra prometida Eles passariam pelo arraial dos filisteus E quando Deus observa de cima Porque quem vem de cima tem visão Deus ele vê os filisteus E Deus ele vê guerra no arraial dos filisteus E Deus ele diz assim Eu vou guiar o meu povo por outro caminho Por que? Porque se o meu povo vê guerra Eles vão se atemorizar Eles não vão conseguir seguir adiante E vão voltar para o estágio da escravidão Sabe por que muitas das vezes igreja? O caminho não é o que nós queremos? Porque Deus não quer que no meio do caminho O medo consuma as nossas forças Que é o que ele não quer Que no meio da nossa jornada O inimigo se levante E nos faça retroceder Porque Deus nos deu O Espírito de ouro a dia E as vezes nós olhamos para nós E nós vemos qualificações de nós mesmos A verdade é que o homem, a mulher Se ele não estiver tomado por uma doença psicológica Por uma doença da alma Conhecido como depressão Ele nunca vai menosprezar a si mesmo É somente a pessoa com a alma doente Que ela olha no espelho E se minimiza, vitimiza E diz Eu não sou, eu não posso, eu não consigo Porque é uma pessoa do seu juízo perfeito Guiado pelo Espírito de Deus Olha no espelho e diz Hoje eu estou mais bonito que hoje Hoje eu acordei Mais forte que eu estou Então, esse povo que estava vitimizado Deus disse Eu vou guiar por outro caminho Porque eu não quero que eles me procedam Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Que as vezes a nossa trajetória muda Porque Deus não quer que nós voltemos para trás Deus nos chamou Foi para seguir adiante Por isso o irmão escreveu Eu deixo para trás as coisas que ficaram Eu vou para frente Eu prossigo para o alvo Porque o meu chamado A minha vida A minha trajetória Ela tem destino E eu preciso lembrar que nessa noite Que esse povo que está sentado aqui Na rua Itulú, número 39 Tem um destino traçado Que o jeito que esse povo vai se levar Mas ao toque da bombeta Esse povo come e vai chegar Aleluia 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 Deus nos observa Os obstáculos que tem na frente E Deus Observando o obstáculo que tem na frente Deus muda o caminho de Israel Deus disse assim Vocês vão seguir por um outro vago E quando vocês chegarem diante Da frente do mar Vermelho Que é o caminho mais longo Vocês vão acampar ali E quando chega a notícia para Faraó Faraó O povo de Israel Acampou-se de frente do mar vermelho Aí Faraó Ele liberou uma palavra E a palavra que Faraó liberou Foi o seguinte Estão Embaraçados na terra As pessoas Olham em nós É isso que eles veem Vem embaraz Olham em nós Eles veem coisas que Não é a realidade Então eu preciso dizer Para os irmãos Que não se preocupe Com o que dizem Com o que pensam Ou com o que estão falando Eu quero dizer para a igreja Que a opinião De quem Não tem que dar opinião Não nos importa Aleluia Nós temos que nos importar Com aquele que deu um bravo No cavalo E disse Pai Está tudo consumado Mas pastor Por que? Eu vou dizer por que Porque o homem Quando você chora Ele não consegue entrar Nas suas emoções E cessar Suas lágrimas Mas aquele que deu O bravo No cavalo Ele não fez Com o choro Ele pode durar Na noite Mas quando chega O manhã A alegria Tem de mim Sabe o que mais Ele disse? Que quando chegarmos Nas moradas Celestiais Ele enxugará Dos nossos olhos Todas as águas Aí alguém diz Embarazados estão na terra Primeiro Nós não vamos nos embarazar Porque nós não somos Da terra Nós não temos que Criar vínculos Embarazes Que vai nos embarazar Porque não somos Da terra Jesus Ele disse Eu não sou E vocês também Não são Aleluia Então não deixe Que os embarazes Do mundo Tirem o teu foco Que é o objetivo Tirem A tua expectativa De chegar Agora veja bem Faraó Ele disse Estão embarazados Porque Na esquerda Tem penhasco Na direita Tem desfiladeiro E na frente Está o mar E agora Vocês meus soldados Peguem Todos os carros De guerra Vocês vão Empurrar lá Israel De frente Com o mar É essa hora Que eu quero ver Quem é crente Aleluia Deus É essa hora Que nós temos Que ver Quem é crente É na hora Que Na frente Não tem passagem Dos lados Não tem pra onde correr Pra trás O inimigo Vem furioso É nessa hora Pastor Sérgio Que a igreja Ela mostra Sua autenticidade É nessa hora Que a igreja Mostra Quem ela é Por que veio E pra que veio Quando todos Dizem Embaraçados Empurralados Vão desistir E nós começamos A cantar Os que confiam No Senhor Nova força O que veio Irmãos Quem confia No Senhor Não olha Para os problemas Da terra Porque a Bíblia diz Que nas adversidades Eu entrego Para os olhos Para o alto Porque o meu Socorro É do Senhor Se não tem saída Da direita Da esquerda Se na frente Não tem porta Olhe para o alto Porque aquele Que está conosco Ainda é maior Que tudo Aquele que é o que nós A verdade é que A visão de faraó É uma visão superficial Meu Deus Aleluia E a visão de Deus É uma visão sobrenatural Aleluia Onde faraó Via caos Deus ele via vitória Onde faraó Via derroca Deus via vitória Por quê? Porque ele olha E fala Esse povo agora Vão se Externa Agora é o Mato todo mundo A ordem Era exterminar Homens, mulheres E crianças Faraó estava Em diabo E Deus Lá do céu Olhando o céu Vocês já foram Para pensar As adversidades Que nós temos Na vida E nós estamos Aqui hoje Você parou Para pensar O que você tem Passado Durante essa semana E que Talvez você Chegou a dizer Eu não sei Se eu vou conseguir A hora Que Deus Mais gosta A hora A hora Que Deus Mais se Alegra É a hora Que o homem Diz O Deus Você quer ver O céu Fazer festa É o homem Diz Eu não posso Porque quando Nós dizemos Não posso Os anjos Já ficam Alegra Por quê? Porque ele sabe Que quando Nós declaramos Impotência Nós declaramos Onde Impotência Alegre Aí Deus Se levanta Estrela A mão E diz Você não pode Mais reposte Você não tem Mais a lei Você não é Mais a lei Aleluia Alguns Isaías Olhavam Para o outro E diziam Por que Foi nos Tirar de lá Lá Nós Tínhamos Sepulcro Para morrer Lá Nós Tínhamos Onde Ser Enterrado Deus Não Quer Mexer Com Morte Deus Quer Mexer Com Vida Deus Não Está Preocupado Onde Vai Os Restos Mortais Deus Ele Está Preocupado Onde Vai Parar Minha Alma Glória Glória a Deus É uma Preocupação Com É uma Preocupação Com A aparência Se preocupe Com o que O homem Não Vê Mas Pelo Que Deus Ele Seu Se Preocupe Não Com o que O Homem Pode Fazer Mas Com o Poder Que Deus Tem Mantém Porque Deus Ele Disse Não Tema O Homem Que Tem Poder Para Matar A Carne Mas Tema Deus Que Além de Ter Poder Para Matar A Carne Ele Tem Poder Para A Alba No Inferno Porém Eu Quero Dizer Para Igreja Que O Deus Que Tem Poder Para Matar A Carne Ele Tem Poder Para Chegar Na Sepultura Depois De Quatro Dias Dizem Tira Tema 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 O Senhor está aqui lá no mar Alguns procuravam Isso é normal, procuração tem em todo lugar O problema do procurador É quando o homem de Deus faz Um pedido ousado para Deus Vocês lembram de encorá A acanha avião? Moisés disse Deus, estão murmurando o teu caminho e Deus diz, eu vou matar Moisés diz, pode matar mas não mata igual os outros morrem não, por que Moisés? porque se morrer igual os outros vamos dizer que morreu para morrer eu quero que o Senhor abra a terra e quando eles ficam meu Deus, aleluia não se preocupe que Deus vai não se preocupe preocupe que Deus vai cuidar diante do mar eles têm um desafio e Moisés ele vai falar com Deus e como Moisés deve falar com Deus Deus, ele diz para Moisés o seguinte, Moisés diga ao povo que mande Deus estava dizendo eu fiz a minha parte tirei eles de lá agora se eles querem entrar na terra prometida manda eles seguir os centros quem parou foi eles eu não mandei parar sabe qual é o maior problema do homem hoje? é que ele para de toda a própria desiste porque quer e daí é pouco Deus é culpado do nosso fracasso Deus não tem nada com fracasso o negócio com Deus é vitória a vitória a vitória a vitória e mais vitória porque Deus é assim carol ele olha para aquele mar e ele vê o mar e Deus ele olha para aquele mar Deus vê um caminho você sabe que coisa é o mesmo lugar não é? porém são formas de olhar é como você olha é como você enxerga a situação não despreza onde Deus te colocou não menospreza onde você é para de olhar os seus olhos e olha com os olhos de Deus por quê? porque com os nossos olhos é tudo natural mas com os olhos de Deus é anjo subindo é anjo é porca e ainda se apurra e fecha por causa do Deus é por Deus eles viam o mar e Deus via o camada eles viam rochas e penhaços e Deus via barreira de proteção aí de repente com os olhos ele vai torna o mar a briga aleluia nunca nunca vou dizer algo vou usar nunca nunca na história da Bíblia Sagrada um outro povo nunca nunca na história da Bíblia um outro povo andou em caminho no meio do peito do peito porque a Bíblia diz não eu não sou eu que estou dizendo a minha Bíblia diz que eles passaram em seco sabe o que Deus fez? nem o sapato vai molhar porque eu sou Deus aleluia mas eles começam aí imagine só um paredão com um muro de água de um lado e outro muro de água do outro você já tentou pôr uma água em cima da outra e Deus dizendo forme um muro às águas porque da direita não vai vir ninguém contra vocês e da esquerda também não vai vir aleluia eu fico pensando será que o salmista tirou essa experiência pra dizer que mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tudo será atingido sabe o que isso quer dizer? Deus ele guarda dos lados Deus ele guarda da frente Deus ele guarda por trás porque os que confiam no Senhor esses serão como um atribicial eles não se avalaram mas eles permanecerão para a senhora Deus ele era terrível porque eles chegaram adendo aquele mar mas vinha vindo o carro e os carros vinha vindo e o Israel estava de abé seria uma briga injusta não é? você fala pra pensar algumas situações que nós passamos e nós sentamos pra analisar nossa vida e nós achamos injustiça não é assim? todo mundo aqui já foi injustiçado com alguma coisa não foi? eu já fui todo mundo mas seria alguma injustiça Deus tirar do Egito abrir o mar livrar do caminho dos filhos Deus pra eles não desanimarem e chegar lá na frente os carros alcançarem e matarem seria aquele ditado de nadou nadou e correu na cara aí Deus olha lá de cima e vê aquele monte de carro vindo e Deus falou pro anjo vem aqui você vai naqueles carros não precisa tocar nenhum homem não você só solta os parafusos da roda porque a Bíblia é o que a Bíblia diz a Bíblia não fala parafuso mas fala que o anjo soltou a roda dos carros e aí você imagina o carro correndo a cara de Israel e saia uma roda o carro saia capotou aí já vinha outro e já batia do que capotou era igual a cena de cinema isso que o povo coloca na serenha hoje Deus colocou na Bíblia agora eu vou dizer algo de Deus aqui para mim alguém que chegou aqui e na visão é como se tivesse esse monte de carro vindo atrás tentando acabar com o projeto e Deus está dizendo eu estou enviando um anjo para desbaratar esse carro eu vou impedir essa presença porque o maior problema não é começar a travessar o problema é chegar do outro lado porque é muita gente que começa mas são poucos que terminam por isso Salomão ele disse que o final das coisas é melhor que o começo dele por isso Abacuque disse que o avivamento precisaria no meio e não no começo porque no começo todo mundo tem gás no começo todo mundo vai que vai mas de repente você olha e alguns começam a ficar para trás e não te acompanham e Deus estava dizendo derruba os carros enquanto vocês chegarem no meio do caminho pois é você vira e toca de novo que de onde vocês estiverem para trás mas as águas vão fechando e Deus estava dizendo e eu vou dando vitória para o povo glória a Deus qual foi o segredo que eu falei vocês só se calam deixa comigo sabe por que muitos clientes não conseguem chegar na vitória no objetivo final porque não conseguem ficar com o outro deixa rede social não tem que saber em tudo que nós conquistamos rede social não tem que saber em tudo que nós tentamos fazer faça saber depois que deu tudo certo porque o inimigo é furioso e aí a bíblia vai dizer que eles chegaram do outro lado aí tem mais um goleiro que eu não posso fazer razão tem alguns que chegam do outro lado e se esquecem de Deus não se esqueça quando chegar do outro lado quem te acompanhou na trajetória porque se a gente tentar entender olha como Jesus é tremendo na tristeza dos discípulos no caminho de irmãos tristes lamentando quem tinha acabado de morrer Jesus quem tinha ressuscitado naquele período Jesus Jesus não foi cuidar de outras coisas ele acompanhou no caminho enquanto eles estavam tristes se tiver alguém triste aqui nesta noite o Senhor te acompanha nesse caminho se tiver alguém desesperado nessa noite o Senhor te acompanha aí a bíblia vai dizer que chegaram do outro lado e quando chegou do outro lado o filhão está gostando algumas mulheres com medo e começaram a tocar e a voz que saia da boca dela é uma só só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus quando chega do outro lado reconheça quem te fez chegar quando botar o pé do outro lado não se esqueça de quem foi em todo o caminho derrubando o destaque derrubando a perseguição abrindo os caminhos porque Deus abre porta que não tem e quando botar o pé do outro lado abra a boca só o Senhor é Deus 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 aleluia graças a Deus louvado seja o nome santo do Senhor só o Senhor é o nosso Deus amém louvado seja o nome nosso Deus quem aqui entendeu a palavra de Deus nesta noite é Deus falando contigo neste lugar amém não é o homem nem filho do homem mas é o Espírito Santo que só dá proações amém louvado seja Deus Deus abençoe nosso amado pastor Indomar que sempre está disposto a nos ajudar na obra do Senhor mas irmãos em nome de Jesus antes de pedir o pastor Indomar fazer oração gostaria que o Senhor fizer essa oração em nome de Jesus eu gostaria que o pastor sério ficasse de pé em nome de Jesus amém hoje está sendo comemorado mais um ano de vida do nosso pastor sério que tem nos ajudado nos pastoreado dia após dia revelando e mostrando coisas lindas a respeito da palavra do Senhor e que coisa maravilhosa é no segundo levo da campanha em nome de Jesus Deus abençoe o nosso pastor vamos estar sempre orando não só hoje mas sempre orando em nome de Jesus amém crente louvado seja uma missão gostaria que o pastor fizer essa oração pela palavra e também pela vida do nosso pastor como de Jesus amém vamos ora Pai Santo Deus querido nós te glorificamos Senhor nesta noite te glorificamos Senhor pelas portas da palavra que o Senhor abriu pela forma que o Senhor tem falado ministrado aos nossos corações e pedimos Senhor que a palavra ministrada nesta noite seja como água em terra cita Senhor que possa meu Deus fazer crescer